Já está a utilizar o Twitter no seu negócio? Existe a ideia errada de que o Twitter tem poucos utilizadores e que não vai atrair muitos clientes. Nós estamos na ferraria, na ilha de São Miguel, onde pode tomar banhos de 40 graus devido à água vulcânica. É uma experiência fantástica e por isso também é importante proporcionar uma boa experiência no Twitter para os seus utilizadores. Por exemplo, sabia que pode utilizar os Twitter Cards, que é uma forma de obter inscritos na newsletter ou de conquistar leads, portanto inscrição em determinados formulários, diretamente só com um clique? Provavelmente desconhecia esta funcionalidade. Existe um sistema de estatísticas para perceber o comportamento do utilizador e saber que publicações é que tem mais alcance. A hashtag é fundamental para poder descobrir os assuntos mais populares e associar a hashtag do seu negócio de assuntos similares. E pode utilizar o Twitter como um farol para o seu negócio, para atrair os seus clientes à costa. Ou seja, a luz que vai emitir para atrair são conteúdos atrativos. O vídeo nativo do Twitter, que pode utilizar através da aplicação mobile, é um vídeo de 30 segundos. A imagem, que pode ser carregada diretamente do seu smartphone, várias imagens com vários estilos, tipo o Instagram. O Periscope, também é um excelente exemplo de um farol a conteúdo que está a propagar. Com hashtags, que vai atrair também os clientes aqui à costa, portanto, ao seu negócio. Portanto, tem vários recursos multimédia integrados. O Twitter é uma rede social muito sólida, tem um grande crescimento, muito importante em quase todo o mundo. Por isso é fundamental utilizar corretamente, com as características nativas desta rede social, é fundamental. Já está a utilizar o Twitter? Que ferramentas é que utiliza?